Música Servidos meus consagrados, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Onde eu trago pra vocês tudo e mais um pouco a respeito do nosso querido marsupial laranja favorito E hoje estou prestes a continuar aqui a minha aventura no jogo Crash of the Titans Que é um jogo que inclusive vocês tem gostado muito de ver Eu agradeço demais aí pelo feedback de vocês nas últimas partes, tá? Bom galera, acabamos de terminar o episódio 7 e derrotamos o pior personagem desse jogo maldito, tá? Então agora vamos partir pro episódio 8, agora que a gente limpou o mundo dessa escória Que no caso é o Tiny Tiger, então bora continuar com essa bagaceira Porque eu lembro que essas próximas fases introduzem o meu titã favorito E começando com essa no caso, a vida é uma praia Claro, o trocadalho aí é life's a bitch, tipo a vida é uma vadia Só que aqui eles trocaram o trocadalho pra ficar mais family friendly, por assim dizer, tá bom? Bom, vamos lá então senhoras e senhores Eu achei interessante que tá tocando exatamente a música que tava tocando na tela de seleção de fases, cara Dá pra matar essa árvore rosa? Bom, dá pra dar umas porradas nela, mas ela não morre infelizmente Cara, eu lembro que essa fase é muito linda E tem uma clara referência aqui no começo pra vocês amantes de filmes, tá? Vou ver se vocês pegam e depois eu falo pra vocês qual é a referência Olha só o que que temos no fundo, senhoras e senhores Uma estátua da liberdade do N. Jean Olha a reação do Crash quando ele vê essa estátua Ai, desculpa, não dá Eu juro pra vocês que eu não entendi a referência a primeira vez que eu vi essa cutscene Eu achei muito estranha essa reação do Crash Eu achei que ele ia estar minimamente animado, mas ele ficou muito triste Mas essa é uma clara alusão e referência aí ao final do clássico Planeta dos Macacos, tá? Se você não viu o filme clássico Provavelmente você já sabe do plot twist Eu não vou falar nada Só assistam esse filme A referência no final do filme É exatamente o que o Crash faz aqui É o final do filme Mas o contexto todo vocês vão entender só se assistirem lá, tá? Bom, vamos retomar isso aqui então, tá? Inclusive, muitos de vocês me deram algumas dicas bem interessantes Relacionadas a combos e tudo mais Uma porrada de coisa, tá? Então, vamos Tem uma galera trocando uma ideia aqui Vocês querem tomar um pau, meus consagrados? Vocês querem tomar um pau? Vou dar um vral em vocês aqui, ó Toma, seus otários Agora é tipo uns mamacos Não, para, Crash Nossa, eu achei que ele ia... Não quebra o combo Não! Meu Deus, vai ser como o King Vai ser como o King Eu acho que foi, gente O combo tá muito grande pra não ser combo King É combo King Yes! Motherfucker! Beleza, já matamos a pior parte da fase logo no começo Não tem coisa escondida aqui? Infelizmente não Gente, eu gosto muito dessas fases aqui Inclusive, uma curiosidade que eu acabei esquecendo de pontuar pra vocês aí no último vídeo No caso, tem uma explicação pelo qual o Tiny Tiger é daquele jeito, tá? Na verdade tem um motivo Ele não tá simplesmente gratuito, né? Pois bem, vocês lembram que lá no Crash Tag Team Racing O Crunch basicamente virou uma grande referência Ao Mr. T No caso Eu creio que esse seja o nome dele Tadinho Tadinho, meu filho! Não! Tá fudido, meu nobre! Toma Caraca, eu achei que se eu girar... Nossa, se você mete o porradão, ele... Caraca, matei o gambá Titã novo, senhoras e senhores É o Titã do Speido, meu nobre! Voltamos com os peidos aqui Apesar de não ser Crash Tag Team Racing O que que é isso aqui? Ah, eu acho que são... Na verdade, os mesmos golpes Exceto pelo especial Vamos ver, ó Miram aqui Miram aqui Miram ali Meu Deus! Toma, meu nobre! Toma Eu acho que eu vou pegar isso aqui primeiro Eu sei, calma Eu não esqueci a câmera lá atrás Eu vi a câmera, tá? Mas, enfim Como eu tava falando pra vocês, galera É... Lá no jogo Crash Tag Team Racing O Crunch Bandicoot Que aparece no começo desse game Ele se torna uma grande... Ah, bababou! Popeye! Meu Deus, cara Quase fui de base aqui Ele se torna uma grande referência Ao Mr. T, né? Que no caso é um lutador Aí da época dos anos 80 E no caso do Tiny Aqui nesse jogo Ele também é uma referência A um lutador bem famoso Que no caso é o Mike Tyson, gente Pois é O jeito dele falar e tudo mais Até o próprio visual do Tiny É uma grande referência ao Mike Tyson, tá? Por isso que ele fala fininho e tal Assim, todo meio enrolado, tá ligado? Então, parabéns pela referência Não quer dizer que é boa Não quer dizer que eu gosto Mas, tipo, a referência é clara, tá? Só pra vocês não acharem que, tipo Foi jogado de graça Eles só estragaram o Tiny Não, a piada era essa, tá ligado? É tipo um maluco todo bruto Todo musculoso Que na verdade tem aquela voz fininha E aí é todo, tipo, dócil, tá ligado? Como é o caso do Mike Tyson Que arrancou a orelha do cara no passado Mas hoje em dia Falam que ele é uma pessoa bem gente boa Eu tô pra conhecer ele, gente Eu chamei ele pro churrasco aqui em casa Semana que vem Vamos ver se ele vai conseguir comparecer, né? Ele falou que ele tinha uns compromissos lá, né? Tinha que cuidar do tigre dele O tigre dele tava meio doente Ele levou no veterinário Tava sendo medicado Mas tomara que ele consiga vir na outra semana Eu acho que dá pra destruir essa merda Dá pra destruir essa merda Ok Interessante Gostei bastante Opa, peraí Nossa senhora Gente do céu Os projéteis desse maluco é horrível Vou tacar tudo nesse aqui, ó Não acertou nada! Maravilhoso, gente Amei Cara Esse inimigo é uma bosta, gente Não gostei desse Titã Disparado até agora Acho que foi o Titã que eu menos gostei desse jogo, irmão O que eu menos gostei Nossa Eu vou querer ir com o Spike lá Pelo menos eu tô Cara, os projéteis dele Eles são muito lentos, cara Eu já vou pegar esse aqui Porque pra Eu já possuí um número Bem adequado de Titãs, tá ligado? Mas, cara Como o Titã em si Como o lutador É uma bosta, irmão Alguém vai morrer! Morreu, seu otário! Peraí Calma aí, meu nobre Já chega em você aí, mano Como é que é? Peraí Vai tomar peido, meu nobre Vai tomar peido Toma peido pra cacete Aê Beleza Tudo bem que eu tô com a skin De matar ele com um golpe só Mas, enfim Não tem problema, né? Já tô visualizando a segunda câmera lá Basicamente falta eu derrotar os mínimos E achar mais uma camerazinha Como essa fase é bem linear, gente Eu acho que eu não vou ter Nenhum tipo de problema com ela As próximas ficam um pouquinho Menos lineares, tá ligado? Então Talvez eu tenha um pouquinho Mais de trabalho Pra achar os bagulhos Vou destruir essa árvore aqui Porque eu não quero essa árvore Vivendo, respirando Memória aqui Ok, maravilha Altas caixas Altos monstros Seria muito bom Se eu pegasse um vezes dois Aqui Minhas preces foram atendidas Senhoras e senhores É sobre isso E tá tudo bem Aê, meu nobre Triple Ah, nice Acho que eu consegui o melhor Como do jogo Pra você pegar os bichos Tá ligado? Esse aqui, ó Esse aqui Dá isso aqui num bicho Mano, ele vai de base rapidinho O que é isso que voou? Era uma câmera? Um mosquito? Não sei Mas tem que pular Nesses cogumelos Voltando na Mushroom Hill Do Sonic 3, tá ligado? Eu ia falar do Crash 3, mano Chega aí, meu nobre Eu nem sei quantos Que eu tenho que matar Ó o Break Dance Ô, caralho Ok, não tem muitos pra matar Falou, meu nobre? Olha isso, cara Não sobra Não sobra nem Que isso, mano? Por que você escorregou? Você é doente Ele escorregou do nada Ele é doente Ok, não tem muitos aqui Então vamos prosseguir aqui Round Rookus Derrote todos os inimigos Antes do tempo acabar Ok, vai ser uma área interessante Pra eu testar aqui As minhas habilidades ninja Ah, nem precisa Vai ter o maluco da bicuda aqui Inclusive eu acho que Nessa sala de Ah, não Aqui os inimigos Estão aqui pra atrapalhar Tá ligado? Opa, pera aí Chega aí, meu nobre Faz a boa pra nós, velho Aê, calmou, calmou Vai lá, Sonic Sonic, Spin Dash Bata todo mundo Assassina os penorreiros E vem aqui Bata nele Ai, vem, vem Deu bobo Calma aí É que tem inimigo pra cacete Aqui, irmão Tá, eu não vou nem focar muito Em pegar mojo Porque eu vou perder Um pouco de tempo aqui Tá ligado? O que que é isso aqui? Ok, dá pra sura essa bosta Sai daqui, driver de força Eu não quero saber, irmão Tô jogando Crash of the Titans, mano Minha placa de vídeo aguenta Confia Ok Eu acho que deu bom, gente Eu acho que eles vão cair E vai dar bom, né? Peraí, por que que não deu bom? Faltou alguém Faltou alguém, meu nobre Eita Porra, foi Beleza Maravilha Eu nem sei o que aconteceu Mas eu aproveitei o O vezes dois aí Pra botar pra fuder no jogo, gente Vamos lá Ok Pegar esse tique aqui Eu tenho que usar mais habilidade slide, hein, gente Porque Esquece o que eu acabei de falar Eu não vou usar essa habilidade nunca mais Não, mentira Eu vou usar agora Porque Acelerar um pouco mais o processo O Crash tem que tomar mais cuidado, tá ligado? Para Crash Let's go, meu nobre Meu Deus, eu nunca sei desmontar da porcaria da máscara Ok Onde tá Os outros Minions, meus irmãos? Faltam poucos Mas eu acho que aqui não é um ponto de respawn, não Se tiver algum ponto de respawn Eu vou ficar nele até derrotar todo mundo Porque Ok Parece A última câmera tá lá Já achando Cara, acho que essa foi a fase mais fácil de fazer os bagulhos Logo no começo da fase Já matamos metade dela, porra Bora as porra Aqui, ó Ai, que delícia Toma É muito bom ter essa roupinha, senhoras e senhores Ajuda demais, irmão Opa E aí, mano Abre Eles se matam A cabeça Eles explodem a cabeça, porra Ok, faltou um Opa Não, volta, caralho O que você tá fazendo, seu idiota Calma Pera Ok, beleza Preciso de mais minions, senhoras e senhores Mais um minion Tomara que aquele que tem explodido a cabeça Não tenha fudido com a minha contadoria aqui dos minions Cara, esse aqui é de fato Eu acho que é o titã mais OP da vida Assim, da humanidade, tá ligado? Facilmente Opa Pegar isso aqui Só por garantia, né? Vai que Pera aí Pera, filha da Você é tão fudidamente fudido Que ele quebra qualquer escudo Vem cá Pera aí Pronto Resolvido o problema Agora vamos lá Olha lá, Crash Monta nesse titã Aqui, ó Chegou Hela Babo Nem sei o que eu falo E aí, meu nobre Tá tudo bem aí, véi? Tá tudo Tá tudo Eita, caralho Pera aí Pera aí Vou fazer um gank aqui, ó Aí, é um gank bem da hora, mano Eu vou pegar só o titã Se eu não preciso mais, tá ligado? Porque não faz sentido eu ficar pegando esse Obrigado, jogo Me agradeço, mas eu Tenho um trabalhinho pra fazer aqui, ó Pera Opa Se pá aqui, eu acho que eu já consigo a roupinha desse maluco Viu? Tem tantos aqui, cara Talvez até desse bicho estranho também, ó Aí, é um gank Nossa Senhora Que gank gostoso da porra, irmão Pera aí, vem cá Vem cá Ai, droga Não deu pra pegar o outro Mas tudo bem Não tem problema Deu pra pegar Opa Eita, cara Tomei um gank aqui Tomei dois ganks em seguida Tomei três ganks Vai, tartaruga ninja, Donatello Aê, meu nobre Eu vou farmar isso aqui um pouquinho, gente Porque esse farm vai ser necessário ser feito em algum momento Talvez não Pega, pega, pega Ai Ai, que delícia Coletou tudo e mais um pouco Ainda remultipliquei, mano Foda-se, meu nobre Tá vendo? Muito mais satisfatório Porque, pensa Se eu tivesse coletado todo o mojo no começo do game, mano Ia ser muito sem graça, tá ligado? Esses momentos não iam ser tão especiais quanto estão sendo aqui, tá ligado? Ok Opa, dá pra pegar mais esses Legal Eu acho que já foi tudo, gente Nossa senhora Deu até uma travada Com a quantidade alucinante dessa porra aqui Pera Vou travar todo mundo Foda-se, vocês tão irritando Legal Travei todo mundo mesmo Ah, que se dane vocês, mano Peidei e vazei, seus otários Eu não vou ficar também muito tempo aqui, não Farmei um pouquinho, mas vai demorar muito Nice, mano Gold, mano Por enquanto Estamos invictos aqui, senhoras e senhores Bastante coisa legal Liberamos aqui o Doom Monkey Stanch Titã lixo do cacete Dá pra gente refazer a sala do mojo também Sempre falha quando eu começo os vídeos Eu não sei por que, irmão Vamos ver o concept art dessa fase Vamos ver o que tem Quase vomitei Ok, lindo, lindo Olha essa praia, cara Olha essa arte conceitual Que lindo, cara Esse jogo tem uma atmosfera muito boa Eu gosto muito da atmosfera Aquela parte da cachoeira lá também Era bonita demais, cara E essa estátua do NG É muito a cara dele, tá ligado? É muito cheirado de cocaína, tá ligado? Então vamos lá Fase 9 Não sei se ainda vou conseguir enfrentar o NG Nesse vídeo Tá, isso deve ser uma referência a Jojo Provavelmente Tá, conhecendo esse jogo Ok, vamos Vamos continuar aqui Com as nossas desventuras em série É isso aqui que se foda, né, gente? Aproveitando Não sei se vocês ouviram Mas eu peidei Quem ia aumentar o volume Provavelmente vai ouvir um peidinho de leve Peidar faz bem, gente Quando você se exercita Você... Você... Esse papo de peido não me ajudou muito Naquele momento, né, gente? Tá, qual que é o Kung King aqui Meus irmãos e minhas irmãs? Não sei, mas eu vou resolver isso agora, cara Pô, pera Ai, derrubei Ai, cara Não foi Kung King Mano, se pá era 30 o Kung King dessa fase, hein Tava com o cara, cara Nossa, eu quero muito o Giro Infinito Eu quero muito que vire a Tag Team Racing de novo, mano Cacete! Não vai spawnar mais ninguém aqui, né? Que pena, né? Que pena, senhoras e senhores Nossa, eu acho... É aqui, mano É aqui, gente! É aqui! Senhoras e senhores, se preparem Porque vocês estão prestes a conhecer O melhor Titã Da porra deste jogo Dá uma ligada na dominância Do escorporila, velho! Vai! Moa! Mija! Moa! Eu ia falar pra ele Moar Que nem uma vaca É, vaca moa, né? Vaca Para de me chamar de Crash Esse não é meu nome, mano Seu agiota Opa Ok, foi... Foi... Só por garantia? Tá, não foi... Caralho, qual que é o Kung King Desta porra, irmão? Nossa, eu tomei um porradão O quê? Não sei o que que eu fiz Eu não ligo, honestamente Pera aí, vamos subir aqui Pra pegar esse primeiro O que isso aqui é? Prioridade, senhoras e senhores Prioridades Games Vem cá, filha da pu Aê Não queria você Mas tudo bem É o que tinha, né? O bicho já foi de base o outro Calma, ó Talvez se eu tivesse quebrado isso Talvez eu não conseguiria ter ido lá Tem umas pedras aqui do lado Será que isso aqui é importante? Talvez, né, gente? Talvez seja meio importante Pera Tem umas paradinhas Daquele outro lado também, cara Deixa eu dominar esse maluco Aqui, ó Vou dominar Pera aí Ah, então você que se foda Fica aí, meu nobre Calma aí Com certeza tem coisa Não tem nada aqui, sério Deixa eu voltar Porque esse cara eu gosto Esse cara eu gosto Diferente de você, ô peido horreiro desgraçado Toma aqui Sente a pisada do... Pera aí Toma Nossa, esse segundo punch aqui Ele quebra escudo demais, meu Tá, calma aí Que a minha chance vai ser agora Esse é o meu momento Pica no meu cu E... 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 E eu esqueci o nome da... Da união... Da música da união clássica A letra Nome não O nome é união clássica Pera Não toma hit NÃO Por 2 Eu acho que ele não foi por... Eu acho que é 50 aqui Nossa, essa fase exige um combo muito grande, irmão Ó, ó o triple combo aqui, ó Que eu vou fazer, ó Ai que bonito Ai que bonito Posso combar? Uhuhuhuhu Cabeçudo gostoso Foi, gente Foi, foi Cara, que eu tô com um pouco de receio, mano Tô com a impressão que a fase é só isso, porra É só... Ah, fodeu agora, né Agora você me fodeu Gambar desgraçado de bunda Toma Desgraça E talvez essa fase... Se bem que ainda tem chão, né Tem fase ainda Porque tem mais duas privadas pra coletar Pega aí, meu nobre Tá, esse especial Você só apertar o X É melhor do que você ficar mirando os caras, tá ligado? É bem melhor Pegar esses três aqui, ó Ai, ô, pica mole Toma Pronto Pegar todo mundo Vou ver se eu consigo pegar aquele gambar também Porque, novamente, quanto mais titãs a gente possuir Fiz merda, né Fiz merda, pá Nem sei o que eu fiz, gente Nem tento entender Pega aí, meu nobre Basketball Eu sou a bola E você é o Michael Jordan Pode ser? Vem cá Tá, mano Tem que ser agora, irmão Não é possível que eu vou, tipo Perder agora A porra do combo king, cara Ah, mano Não é possível Cara, tem umas fases que pegar combo king é embaçado, caralho Essa aqui é a maior delas Se eu não pegar agora, eu pego depois Quando tiver com o giro infinito Meu Deus Já começou com essa ignorância do caralho Beleza Ainda bem que eu fico invencível nesses três combos aqui Aê, meu nobre Boa Salvou a calma, mano Chega aí Tá, porra Outro inimigo, irmão Qual é? Opa Pera aí Vem de um pra outro Vai vender esse merda aqui Porque eu não quero ficar matando ele pra sempre Porque esse merda é um merda, certo? Caralho Caralho Caralho, caveira Porra Nossa, senhor Nossa, velho Eu achei que eu tinha morrido pra caralho Caralho Nossa, poderia ter matado o outro do outro lado Eu gosto muito desse efeito sonoro de Adam West Tá ligado? O Batman do Adam West Muito bom Calma aí, mano Peidei na sua boca Gostou? Choraste? Chora esse choroma Vem cá Falta você, mano Caralho Ele abaixou bem na hora É muito ninja, cara É uma tartaruga ninja mesmo, véi Ele abaixou bem na hora Cês viram, mano? Agora o bagulho vai ficar doido Nossa, como que eu vim pra cá? Ó Mano, esse maluco é sempre assado de matar Só que não Esse cara é OP Agora Se prepara, senhoras e senhores Porque esse bicho aqui Olha o tamanho E a imponência do ca... Olha como ele anda, véi Cara, por isso que eu amo gorila O gorila ele anda com uma imponência Assim, ó Um peitão pra cima Assim, impondo respeito pra caralho Ele tem dois golpes E o ground and pound Que é a coisa mais OP que você vai ver na sua vida Tipo isso aqui, ó Olha essa merda Coisa mais linda, véi É, não vou matar esse maluco agora, né? Olha isso, mano Acho que eu nem posso matar, na real Preciso manter ele vivo Ok, vamos lá Ah, se bem que esses caras... Olha, olha Esse maluco não dá nem pro cheiro, irmão Olha isso Ah, foda-se O cara já matou todo mundo Eu ia parar pra matar os caras Se eu for pra dar punca Ah, esses dois combates aqui é foda Olha esse, essa segunda rabada, mano Mata tudo numa área de alcance muito grande, irmão Cheguei meus nobres Aqui, ó Não Eita porra NOOOOOO Aí, carai Me dá meus mojos Eita porra Eu queria muito esses mojos, né, mano Uma pena que eu não consegui pegar Vou ter que pegar do cardápio de vocês, né? Ok, vamos ver o que mais vai ter pela frente, senhoras e senhores Porque eu definitivamente... Cara, ele vai dar muito mojo, né? Meu Deus Meu Deus, aumentei a duração do slide e ainda sobrou, cara De tanto mojo que eu peguei, velho Carai Ainda preciso do combo king, gente Isso tá me preocupando um pouquinho Opa Ah, só falta os últimos minions e câmeras estarem numa parte de slide, né? Fedeu, cara Não vai ter como, não Cara, consegui 21 só Parabéns Opa, ele se espalhou aqui O minion master já foi Ah, foda-se Eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo com vocês, né, meus Caralho Acertar aquele pulo é uma embaçada, hein, galera Toma Aí, vamos lá Aí, carai Tarzan game plays, mano Ó Chuhuhu Pena que não dá pra dar kickflip aqui no corrimão Opa, ok Cuidado com as câmeras Tamo indo pelo esgoto Eita, cara Tá, tem dois caminhos Virou crash de Twin Sun Agora, caceta Pelo menos eu vim pro certo Eu vim pro caminho Onde você tá indo, Crash? Qual é, mano? Nossa senhora Eu tomei muito hit ali, irmão Tá, ok Já sabemos que é pra esquerda Tá Eu não vou arriscar Ok, eu tenho que destruir essa merda, né Vamos lá Boa, meu nobre Nem sei onde eu vim parar Ah, a sala de monjo tá aqui Faltava a sala de monjo ainda Faltava coisa pra cacete Ok, destruiu todas as bombas Parece ser bem fácil, na real Se não vier mais nenhum pau mandado atrás de mim Vai ser fácil Vamos lá mirar Calmou, calmou Pera aí Aqui Vai vir esses pau mandado aqui Esses bunda suja Calmou, calmou Ó Não me atrapalha Não me atrapalha Ó, aqui, ó Peidei na cara mesmo, véi Parri Gostou? Foi parri Ai, meu Deus A caixa quebrou, véi A caixa O santo Cristo, caixa Para de quebrar esta merda Foda-se, eu vou matar Opa Falta 20 segundos Vai, corre Corre, corre, corre Mais uma Não, caixa Pelo amor de Deus, caixa Não dá uma dessa Dá o rabo, mas não dá essa Ok, tem bastante monjo aqui E o monjo que eu perdi nessa parte Eu posso recuperar Exatamente aqui Pronto Nice Ok, tem algum Tem algum casulo aqui Alguma cápsula de matar titãs Por aqui Talvez do outro lado tenha Certo? Nice Na mosca Beleza Seria ainda melhor Se tivesse um x2 Eu tô com bastante vida aqui, gente Dá pra morrer bastante Dá pra me ferrar pra cacete Uabu, garro Obrigado Cara, eu preciso dar um jeito de Fazer combos Infinitos aqui, irmão Ok, nada pra cá Mais um titã aqui Tomara que venha uns minions Estamos chegando na estátua da liberdade Que vocês vão ver que não é bem Uma estátua da liberdade, né Olha isso Olha O nível da cabeça dura do Eita, pô É aqui, é aqui mesmo É aqui mesmo Calma aí, calma aí Calma aí Os malucos ficam se matando, cara Vai se fuder Pera aí Ah, vai se fuder Crash Eu não quero esta merda Obrigado Eu acho que acabou Eu acho que não tem mais nem inimigo aqui Pra gente pegar Caralho Crash, mano Vai na meia hora de cu Com o relógio paradaço, velho Não é possível que você tenha feito Essa merda comigo, mano Eu acho que eu perdi uma câmera Se o final for ali Não sei A gente vai descobrir Mas a gente está numa espécie de Compartimento Não me fala que o Slug Mas vai vir aqui, né É o Slug Esse titã é foda, irmão Ah, a última câmera está ali, pelo menos Esse titã é foda Esse titã é foda, mano Eu acho que é Slug, meu nome dele Não lembro Mas esse titã é da hora, velho Ele é complicado de matar Mas quando você mata Mano O bicho é o pezão Ok Tá vendo? Comecei bem Vai rir da sua mãe Aquela otária Filha da mãe Ok, beleza Vamos Dar um pau nesse otário Caraca, mano Ele tirou Aê Peguei, meu nobre Venem em delícia Cara, isso é muito da hora O Crash, ele mergulha O Crash está dentro do bicho Tá ligado? Esses pequenos detalhes São muito legais Esse maluco aqui Dá um regaço Goleilui E segura o X Para Toxic Vomit Sei lá Ó, dá pra fazer isso aqui, ó Dá pra combate Tipo, dá pra dar dois combos E aí você aperta Nossa Esse maluco Dropa muito mojo aqui, ó Ó, você faz Faz isso aqui, ó Faz isso como de três, ó Dois hit R1 e quadrado Tá ligado? Ok, vou coletar mojo Pra caralho agora Ó, tá vendo? Esse triple combo É bom pra cacete, irmão Mano, eles dropam Muita coisa, cara Caraca Eu acho que eu já achei Um bom spot De você formar mojo Aqui, senhoras e senhores Olha isso, mano Olha isso, cara Achei deslugno ali Pera aí Pera Aê, tomou Tomaste Vai pegar tudo isso Ai Vem Ô, filha da mãe Caraca, mano Dá pra ficar o dia inteiro Matando ele Eu posso fazer isso o dia inteiro Capitão América Gameplays, velho Nossa senhora Lotado Lotado, velho Lotado Vai ser aqui, mano Que eu vou foder com esses caras Tá ligado? Pera Tem muito Tem muito mojo O que que isso aqui faz? É Vou vomitar É o gorfo É o gorfo Calma Pera, pera Nossa, o maluco foi de base De tabela ali Tá ligado? Vou pegar esses mojos Caralho Alguém destruiu Um spybot meu Quem fez, por favor? Vai tomar gank aqui Aê, beleza Nossa, o maluco vomitando sozinho, irmão Passou mal, velho O que? Não tomou o seu remédio pra refluxo, meu nobre? Beleza Caraca, a gente tá quase upando de novo, galera Olha isso, irmão Nossa senhora Pulou muito alto, cara É, dá pra você fazer esse truque Pra você pular mais alto que o normal, né? Ah, beleza Era obrigatório isso aqui Eu já ia achar que eu tô meio que perdendo tempo Mas até que foi bom Formamos bastante titã Legal Bacana demais, velho Qual o nome desse otário? Slud Ah, já consegui Tinticker Eu queria ver isso aqui Esse aqui é o coça Coça-sobrancelha? Ah, legal Ele dá um socão na boca, velho Puta, qual O combo king era 50 Quer apostar? Essa aqui eu não vou nem comemorar Que eu não saio invicto, gente Filha da puta Filha do uma puta Tudo bem, até que a fase é fácil Tem bastante oportunidade Pra gente fuder com os caras, tá? Dá pra voltar aqui depois É uma fase curta, tá? No caso, se a gente precisar fazer algum backtracking Não tem problema A única coisa que eu queria que vocês me tirassem Essa dúvida É o seguinte Eu vou salvar aqui no 4 save Por acaso, por exemplo Eu já fiz o combo king E eu já destruí as câmeras do Cortex Se eu só chegar e fizer o combo king Ele vai constar como ouro Ou eu preciso refazer as 3 coisas? Eu não lembro desse detalhe, tá? Se vocês puderem me lembrar Eu não achei o voododó escondido aqui Ok, outra coisa que eu não achei Vamos ter que voltar aqui depois Vamos ter que resolver esse pior Pelo menos eu já mato dois, dois filhotes Numa cajadada só Episódio 10 É a sludge too far, irmão Aqui a gente chegou na estação da liberdade Aqui na estátua da liberdade Na liberdade da liberdade Opa, tem coisa aqui? Não, né? Que pena, né? Que pena, né? Senhoras e senhores Cuidado que tem uns missus aqui Hiroshima, Nagasaki O bagulho tá louco aqui, irmão Tem coisa aqui embaixo, cara? Tem uns spots bem escondidinho aqui Se eu não achei o boneco voodoo Mas assim Tá até que bom, gente Nossa Tô meio na cabeça, irmão Até que tá bom Posso falar? Obrigado Até que tá bom, gente Passei, a gente chega Pá! Explode sua mãe Aquela gorda Morfética, velho Aquela mamute lá Que tem que levantar Com a porra de um escavadeira, velho Desculpa Empolguei É, eu esqueci o que eu ia falar Também que se foda, gente Eu esqueci o que eu ia falar No! Mergulhou Tá bem aí, Crash? Me fodi, né? Me fodi aqui nesse buraco Nem vi que tinha buraco Pera aí Calma Pera aí Eu vou dar um soco no queixo dele Olha Deu bom Ah, vai rir do quê, meu nobre? Vai se lascar, irmão Como eu ia dizendo Até que a gente foi bem Porque, pô Chegamos na fase 9 Invictus, tá ligado? Para de entrar no chão Seu vagabundo Dito do caraca Pronto Parece um dito Apodrecido, tá ligado? Beleza Tem bastante aqui Eu sei que eu vou precisar Usar um desse Eu lembro que tem uma parte De uma arena Que é bem complicada Se você não sabe o que fazer Felizmente eu sei o que fazer Mas é uma parte da arena Que você tem que derrotar Um Scorporilla, tá ligado? Eu acho que esses malucos São os que você utiliza Para isso Só que se você perder um deles Cara, é muito difícil Você conseguir outro Ó, se você fizer Na sequência certa Você vai ver que o Crash Ele vai automaticamente Para cima do cara, ó Você nem precisa ir para frente O Crash Ele já dá um dash Para cima do cara Opa, pera, pera Calmou, calmou Calmou Ó, o Hiroshima Cuidado com o Hiroshima Nosso jogo Coçou o cu, mano Agora foi como o King Agora foi como o King Se não fosse Eu ia xingar a mãe Desse jogo, irmão Agora só falta A gente achar todo o resto Calma aí, mano Deixa eu te dar uma Pra você ficar esperto Eu queria te dar uma bicuda Tá ligado? Bem dada Mas bem dada E bem gostosa Assim, a ponto de você Não esquecer nunca mais Essa bicuda, irmão Calma aí Deixa eu dar um gank nele De longe Que é mais emocionante Não, ó Sente o cheiro Do meu rabo Pronto Deixa eu só ver Porque são poucos Minions aqui, né Vai que spawna mais Aqui, gente Ok, portão Tá quebrado Vamos embora, então Tem nada pra cá, né Opa, essas bombas Eu sei que dá pra destruir, irmão Essas bombas Tem que dar pra destruir Essas Ah, esquece Não Não Caraca, mano Os mísseis tão mirando em mim, cara Corre Os mísseis tão... Porra, bicho O que foi, mano? Peguei bastante um Pra recuperar um pouco da minha vida Que eu tomei dois... Três mísseis Da cabeça Pô, tô explorando aqui, galera Que incentivar a exploração Entre amigos Nossa, se eu perder isso aqui Eu vou ficar muito pouco Beleza, eu peguei um Vem, meu nobre O que é isso aqui? Repararam em alguma semelhança Com Crash 4, senhoras e senhores? Pois é Agora vocês sabem exatamente Da onde que eles tiraram O fato do Ngin Ficar se comunicando Por aqueles alto-falantes Tá ligado? Foi daqui que eles tiraram Essa ideia É literalmente Na próxima fase inteira Eu acho que é o Ngin Falando merda a fase inteira Tá ligado? É muito bom Muito bom mesmo, cara Inclusive eu acho que O mini-boss Dessa terceira fase aqui No caso a cada três fases Tem tipo um chefe Eu acho que meio que O mini-boss aqui Vai ser aquela arena De batalha Que eu falei pra vocês Tomar bastante cuidado aqui Eu vou ficar quietinho, gente Eu acho que eu vou Transformar isso aqui Num long play mesmo Não vou falar mais nada não Porque toda vez que eu falo Dá merda, velho Com cautela Porque o jogo agora Está testando as nossas habilidades Ah, já achei a boneca escondida Tá ali em cima Tá fácil Ok, como que eu vou pegar Essa desgraça aí? Na real vai ser fácil Só girar aqui Polou E caiu Não tem nada pra cá, né? Que bom que não tem nada pra cá Fico feliz por isso Ok, vamos Não! Esse jogo me enganou Desgramento, velho Desgramento Desgramento Demais Ok Cara, é estranho Eu não achei nenhuma câmera Até agora Mas eu acho Se eu não me engano Eu acho que nessa fase Tem uma trollagem Eu acho que todas as câmeras Estão na última parte da fase Eu lembro que tem uns bagulhos Escondidos naquela arena Se minha memória Não estiver falhando Quanto tempo eu posso girar? Deixa eu ver Ah, legal Dá pra girar Dá pra girar pra cacete Aqui, né, irmão? Vai vir mais? Não? Que pena Ok Falta pouco Pra gente matar aqui E conseguir O Minion Master Olha lá a arena Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando, gente Estamos chegando Estamos quase lá Opa Pera aí Pera aí Pera aí Agora tem que tomar cuidado Pra não cair nessa desgraça, velho Tem que tomar cuidado Pra não cair nesta merda aqui Cala a boca, Corey Eu não tô falando com você agora, mano Não para de invadir meu É porque eu tô tentando postar um vídeo aqui Nesse meio tempo do meu canal Porque as correrias Nossa senhora, mano Vem na ignorância? Então, pera aí Deixa eu pegar você Dá uma cabeçada gostosa Na sua boca Olha aqui Filha de uma puta, velho Cara, esse maluco é tanque, velho Filha da puta, mano Filha da puta, cara Esse cara é muito tanque É muito tanque Mas é muito tanque mesmo, velho É muito desgraçado É muito maldito É muito ordinário, velho Vai morrer Vai morrer agora Filha da puta, vem cá Cara, para de entrar na porra do chão Leva minha cabeçada com orgulho Aê Porra Complicadinho isso aqui, meu nobre Tá Ah, tá aqui, ó Tem um monte de coisa escondida aqui, irmão Pera aí Bastante mojo, inclusive Os últimos minions estão todos aqui Provavelmente Certo Legal, beleza Nossa, mojo pra caralho, irmão Beleza Nice Deixa esse morto morrer na rua Foda-se Beleza Aproveitar talvez esses dois Para pegar bastante coisa, né, gente É que eu não peguei tanta coisa assim Tem bastante caixa ali do lado Que eu não quebrei Mas não tem problema Nós vamos quebrar agora Nice Maravilha Beleza E aí, meu consagrado Eu vou deixar ele sozinho aqui Vou deixar ele sozinho Porque eu vou deixar ele abandonado Porque eu sou mau Eu sou muito mau Eu sou mau pra caraca Tá ligado? Pô, gente Na moral, mano Como que tem gente que não gosta desse jogo? Esse jogo é muito gostoso Se jogar, mano Para com isso, velho Ô, se você tem preconceito com esse jogo Para com isso, mano Dá uma chance pro game O game é gostosíssimo Pra jogar, cara Melhor coisa dele É você ficar pegando os inimigos E socando o cu do outro, mano É muito bom Tá Aqui, no caso, não tem câmera Mas na próxima parte Vai ter que ter todas as câmeras, cara Porque Tá, já achei a sala de mojo Aí, o arrombado Você peida o gorfo, mano Pronto Chorastes Irmão Otário Muito chato Escroto, velho Todo dia é isso Vamos entrar nessa sala secreta de mojo Porque essa aqui tá bem escondida Tinha que ser de passagem Ok Where beagles there Derrota todos os inimigos Antes do tempo acabar E tem um Z ali É o Plankton? Caraca Ok Eu acho que isso aqui vai ser bem tranquilo Inclusive eu já... Ai, caraca Eu só posso matar um Achei que eu podia matar o resto Toma lá, então Pera aí Eu acho que aqui A melhor opção é eu ter Esse Titã aqui, cara Não é ter esses... Aê, liberamos A skin dele Pô, valeu a pena Valeu a pena A gente ter investido Naquelas fases, hein Olha, mano Que coisa bonita, cara Porque esse Titã aqui É maldito, mano Esse Titã é muito OP, cara Não tem como tancar ele, não, velho Pronto Dropa, cacete Ok Ok, nada pra cá Esse Titã, no caso Eu ainda não peguei a skin dele Como o objetivo aqui é derrotar todos Antes do tempo acabar Parece que o tempo é limitado Morre Todos Todos Foda-se Ai, caralho Pera aí Deixa eu resolver o problema Meu Deus Esses malucos não, velho Puta que pariu Calma aí, calma aí Vem cá Aê Meti a bicuda Estratégia, gente Temos que ter um certo nível De estrada Bum Caralho Meu nome Caraca, inimigo Pra caceta Aqui, velho Pera aí Vou virar o Sonic Foda-se Matei mais dois Matei mais você E mais você E mais você Beleza Acho que eu não vou conseguir Possuir mais ninguém aqui Acho que eu nem devo Na real Não sei se eu Se eu vou enfrentar Mais gente aqui Provavelmente não, né Todo mundo já foi de base Pronto Acabou Foi fácil, velho Foi fácil Será que esse aqui Destrói as paredes? Ah, nice Destrói, legal É, tem Tem umas paradinhas Escondidas por aqui Tá ligado Que tá bem bacana Mas enfim Acho que não tem muito Por que perder tempo aqui, né Gente Vamos dar o fora Vou aproveitar que eu tô Correndo rapidinho Não vou nem pegar a prancha Certo Como eu já não posso Quebrar o outro lado Então eu vou ignorar E vou dar o fora Desta fase Você de novo? O que você tá fazendo aqui Meu nobre? Toma, meu cobre Beleza Já derrotamos todos os mínimos Então nem precisa O que faltou mesmo aqui São as câmeras, irmão Nossa É muito lento esse Titã, cara Os projéteis dele São muito lentos, cara Não dá, mano É lento demais, cara Meu Deus Ok, vamos progredir aqui Já pegamos tudo Então Vamos agora Para a arena de batalha O mini-boss Entre aspas Dessa fase O mini-bosta, né Porque isso aqui Vai ser uma bosta Olha isso Olha isso, cara Olha isso, irmão Meu Deus Vai dar muito ruim, velho Ah, já tô vendo Já a câmera escondida Ali em cima Todas estão aqui Todas Agora lascou-se, gente Agora lascou-se Com L maiúsculo, velho Olha isso Vou ter que fazer Uma merda cabulosa Que eu nem sei o que é aqui Calma aí Toma, gank Você podia tomar outro gank, né Ô, filha da... Nossa, tomou uma cabeçada gostosa Pera Ai, por um hit Obrigado por me derrubar Eu te amo Eu te amo Filha da puta Vai rir da sua irmã Aquela gorda Aquela gorda mamute Caralho Eu tava quase matando Os malucos, velho Calma aí É, se eu liberar O outro combo Desse do... Desse do... Ah, vai tomar no seu... Ó, tá vendo? Tá vendo a merda Isso aqui, velho O foda desses caras É que eles entram no... Eles entram aqui E depois saem, velho Desgraçado, mano Desgraçado, velho Mas é muito filho de uma puta Esses caras, velho Eu tô quase indo matar A porra do Skorporilla Eu vou matar o Skorporilla É mais fácil que você Seu merda Aê Porra, agora vai ser Cadê a alimentar, velho Vem cá, seu merda Se tivesse a skin do Skorporilla Aqui, seria a melhor coisa do mundo, gente O que que eu preciso fazer agora? Vamos ver Como que eu chego ali em cima? Porque o que eu preciso fazer É chegar ali em cima, basicamente Tá, ok Eu vou focar em destruir Todas as câmeras primeiro É o meu objetivo principal aqui O resto Que se foda Dá pra esperar Olha só o cara correndinho ali Parado, mano Loucaço de droga, irmão Ok, já foi os 20 aqui Opa! Essa vida eu quero Muito obrigado Vamos voltar pra ele aqui Certo? Ai, seu mamute desgraçado Pera Calma aí Que o maluco tá dropado Licença, por favor Obrigado Eu sou merda Eu vou virar uma gosminha Eu vou dar um gibri Eita porra Tomara que ele não mate o meu cara Ok, acho que isso aqui vai ser interessante Skorporilla Skorporilla Vem cá Não! Não acaba Nossa, não acabou Holy fucking shit Segura meu pau gigante Aê! Boa Eu não vou Eu não vou deixar o Skorporilla ir embora, tá gente? Só pra deixar bem claro Ok, vamos destruir essas merda todas Porque o objetivo é destruir tudo isso Eu preciso de um titan pra isso Então vai você mesmo, meu nobre Pena que ele não destrui ali em cima, né? Aí vai ser problema Como que eu vou destruir aquilo, cara? O único BO é que ele é muito lento, tá ligado? Mas assim, ó Não, nem pux... O que voa muito longe, tá ligado? Dois hits você dropa qualquer titã, velho Com exceção de poucos, tá ligado? Aí eu acho que se eu usar o especial dele Eu acho que eu consigo destruir esta merda, hein? Eu acho que dá bom, velho Vamos tentar Dá bom Dá bom pra caralho, velho Tá, quantos mais tem aqui? Pena que eu não posso sair dele e, tipo, voltar com o especial no máximo Então eu acho que ia ser muito OP, de fato, tá ligado? Mas enfim, a única coisa que eu tenho que fazer aqui agora é terminar essa fase, né? É destruir essas outras merdas Eu não vou nem ficar possuindo esses caras aqui, mano Tem nem porquê, tá ligado? Ok, já encheu de novo Libro James! Boom! Pronto Cara, esse é o outro picudo Ele saiu do cu da NG Saiu do rabo dele, velho Que maravilhoso Não lembrava dessa piada Eu amei, cara Eu amei de paixão, velho Ok, eu vou dropar esses caras só pra Conquistar bastante mojo, senhoras e senhores Virei o novo Austin Powers aqui Beleza aí Legal Spin Attack Upgrade É tudo que eu mais gosto de ler, velho Spin Attack Upgrade Ó, tem mais um pica-murcho ali, velho Prontinho pra me receber Vou matar mais esses caras aqui Porque é divertido controlar esse titã Você não controla ele muitas vezes no game, infelizmente Então tem que aproveitar enquanto tem Tá, acho que agora dá pra ir embora Certo? Salve, meu nobre! Pega o gank Nossa, que delícia Ah, inclusive ele tem outro golpe, né? Ele tem o golpe desse tentáculo aí Dessa porra aqui, ó Nossa senhora, mano Puta, que arregaço, cara Aproveitar talvez esses dois, né? Aproveitar enquanto tem, né, meus consagrados Vamos lá Com toda a imponência do mundo Com um pau do tamanho num pé de mesa Vamos embora Pra ficar todo torto no ombrinho dele Tá lá, gente! Pronto Agora a gente conseguiu o perfect Depois a gente volta Inclusive acho que eu vou colocar até a skin que a gente liberou Do Magnadon, no caso, né? Porque essa skin aí Pô, se vier o Magnadon É bom a gente ter skin no Magnadon, né? O Magnadon ele é bem OP, tá ligado? Cadê a skin dele? Aqui eu quero usar Essa aqui Vamos utilizar essa skin Pronto O bom é que a gente... É por isso que é bom você ir pegando o máximo de titã possível ao longo do jogo Você não precisa fazer muito backtracking depois, tá ligado? Bom, vamos ver o que diabos tem aqui Ok, muita lava Ai, que bonito esse foguinho de artifício Que na verdade é míssil, cara Que horror Ok, o Crash chegando na arena Esse é pra ser o Crash? Espero que não Acho que é um Minion, né? O rabo dele... Ah, essa aí é uma skin do Crash, se eu não me engano, né? Skin do Tag Team Race, inclusive Bom, gente Eu acho que eu vou me despedindo por aqui Já foi muito rage, muito ódio Pra um vídeo só Mas até que foi bem bacana Nosso desempenho foi bom Com exceção da última fase Mas depois a gente volta e resolve o que tem pra resolver, tá bom? Gente Vou me despedindo por aqui, ó Um beijo pra vocês Like, se inscreve E a gente se vê na próxima parte de Crash of the Titans Falou, até mais E... Tchau 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 Tchau